Passamos a terceira noite, Drongo. Logo nossa casa fica pronta e podemos voltar. Ah! Eu não quero voltar pra casa, Mongo. Vamos morar aqui. Tá doido, Drongo. Aqui é perigoso. Em casa, de noite, a gente só dorme. Aqui não. A gente fica brincando. Brincando? A gente quase morre, isso sim. E pior, a gente não dorme nunca. Aduide! Vamos lá pegar o Plush Trap. Pra diminuir duas horas do nosso sofrimento da noite. Puxa o Steppe! Cadê você, filho feio do Bonnie? Vamos verificar a Baby. Parece que vamos ter que motivar a Baby com... Choque! Parece haver um defeito na energia. Por favor, aguarde enquanto eu reinicio o sistema. Ufa! Vamos ter um pouco de sossego. Enquanto isso, vocês ficarão sem os sistemas de segurança que protegem vocês dos animatrônicos. Jaca Torta! Estamos em perigo, Drongo! Aduide! Até mais! Socorro, Drongo! E agora os animatrônicos estão tudo vindo para atacar a gente! Pra brincar? Não! Pra matar! Ah! Que desconfortável! Oi! Aqui é a Circus Baby. Tem um vão embaixo da mesa. Usem como esconderijo. Uau! Boa ideia! Obrigado, Baby! Nossa, que longe! Vamos correndo pra chegar logo, Mongo! Não, Drongo! Ei, você que me deu choque. Vou te pegar. Que bom, Mongo! Ela só quer pegar você! Jaca Torta, Drongo! Que amigo você, hein? Pega o Mongo, Balearca! Ei! O Drongo fez coisa que preste! Jaca Torta, Drongo! Descobriram o corpo! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Ei! Pare com isso! Desculpe, Impostor 1! Sossega, Impostor 2! Olha! O alarme também... Vamos procurar um lugar pra gente se esconder, Drongo! Se esconder do frio? Não! Não! Do trabalho! Você viu, Drongo? A rosa foi possuída por um alien impostor! Igual a gente foi no Mira HQ, né Mongo? O branco também é um alien impostor! A rosa foi no Rao? 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 Vamos tocar o alarme e avisar todo mundo, Drongo! Tá! Pessoal, há muitos impostores aqui! Vamos votar? A manga torce pro bem! A manga torce pro bem! Pula, Drongo! Pula, pipoca! Deu certo! Eles estabacaram tudo! Aduide! Viraram pudim de bone split com manga! Despistamos eles, Drongo! Vamos fugir! Aduide! Adeus, polos! Tchau, impostores! Sejam felizes! Deu certo! Por favor! Seja felizes! Deu certo! Seja felizes! Deu certo!